Enquanto a vacinação contra a Covid-19 avança no Brasil, atores, jornalistas e apresentadores reforçam a importância dessa proteção pelo bem de todos. Vacina, sim! Principalmente num momento como esse do país. Se a gente quer poder caminhar nas ruas, abraçar, a gente tem que se vacinar. Para incentivar o meu filho, para incentivar o meu próximo. É tão importante isso, da gente ter tido essa descoberta de uma vacina. Saúde é a coisa mais importante da nossa vida. Vacinado está se protegendo, está protegendo a sua família, está protegendo a comunidade e está protegendo a sociedade.